Seguinte rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Família FCE O vídeo de hoje, ó, tá aqui, ó, meu irmão, o bodão dele ali atrás Hoje nós vamos aprontar aqui, ó, vamos trocar esse menino aqui, ó Acompanha o vídeo aí, vamos pegar as ferramentas e vamos começar a troca Rapaziada, ó lá, ó, meu irmão tá trazendo o escape aqui atrás E tem dois escapes, é o meu e o dele A gente vai colocar os dois hoje, certo? Só que eu vou virar a câmera aqui e já vou mostrar, beleza? Rapaziada, antes de eu mostrar os escapes ali, deixe seu like no vídeo Comenta aqui embaixo se você usa estrelador, se você gosta de estrelador Aqui a gente chama de estrelador, chama de lata também Aí o pessoal gosta aí, ó, polimestre de lata, a gente vai lançar, beleza? Comenta aí embaixo se vocês gostam do polimestre de lata ou qual escapamento vocês recomendam, beleza? Vamos virar aqui e vou mostrar os escapamentos Tá aí, rapaziada, ó, esse daqui, ó, que tem o amassadinho Ele é meu, é o da minha moto, eu já usei ele e tal Ele tem aquele amassado aqui, ó, onde eu tô apontando Porque, pra não pegar no freio combinado da 160 O pedal do freio combinado aqui, ó Ó, rapaziada, esse pedalzinho aqui, ele pega naquele escapamento Porque eu levantei ele bastante pra ficar na seta, né? E o dele aqui, a gente nunca instalou na moto Ele comprou esses dias aí Vamos começar a instalação ali e a gente vai gravando os passo a passo pra vocês, beleza? Lembrando, rapaziada, que esse aqui, que é o meu Ele tá original, ó, ele tem uma solda só aqui E aí é do jeito que quando compra vem E o do Cristiano aqui, ó, ele tem essa segunda solda aqui Porque ele foi operado Então a gente vai fazer o vídeo também Instalando esse aqui Quem quiser ver como fica o som do escapamento operado Vai sair o vídeo aí Vai tá no kart E aí a gente faz a comparação entre os dois Entre os dois escapamentos Pra ver se dá muita diferença Rapaziada, aqui, ó, chave 12 Se a sua moto for aí uma CG 125, 160 É tudo chave 12, certo? A não ser que tenha sido trocado Nunca foi soltada, então tá bem travada ali, ó Só vai usar uma chave 12 Se não tiver o protetor de carenagem A minha que tem o protetor de carenagem Eu preciso de uma chave 13 pra soltar lá embaixo Porque o meu protetor é improvisado com a chave 13 E precisa tirar o protetor pra trocar o escapamento Lembrando, rapaziada, não força a chave não Porque você não sai espanha pra orquinha ainda Os caras da Ronda já falam Ih, me trocou o escapamento Voltando aqui, ó Bodão sem escapamento Mostra aí o escape Lá na mão do Fabiano Então, rapaziada, aqui pra tirar é muito simples Só soltar do bacalhau Soltar os dois perfusinhos da frente Tá fora o escapamento Lembrando que tem que trocar o anelzinho aqui, ó Quando for colocar o outro Só trocar o anel e encaixar o outro E já era Beleza Não vamos trocar o anel hoje Mas se começar a vazar A gente tira o escape e troca Beleza Vamos encaixar o escapamento no lugar A gente já volta Rapaziada Tá aqui, ó Escapamentinho colocado, certo? Nós não apertamos ainda Só encaixamos ele no lugar Coloquei o parafusinho aqui Só pra ele não cair, ó Tá sem apertar ali dentro Sem a porca É... Vocês podem ver aqui Que a gente furou ele, rapaziada Aqui mais pra baixo, ó Porque o original é aqui A gente furou aqui A gente queria encostar o bacalhau Lá embaixo mesmo Pra furar Só que aí ia ficar pegando aqui, ó No combi break Então a gente ergueu o máximo que deu Sem pegar no combi break O Fabiano não quis Amassar o escapamento O meu eu amassei pra não pegar Só que o meu Como ele é alongado Ele foi operado e alongado Essa emenda aqui do meu Ele fica mais pra cima Pega o combi break Pega Aqui pra baixo Então eu amassei o meio ali pra baixo Beleza? Então o dele ficou assim Já dá pra ter uma ideia De como vai ficar, ó E aí, ó Ficou bonitinho até Vamos apertar aqui E a gente já mostra o barulho dele Tá aí, rapaziada É instalado Aqui, ó Tivemos um probleminha Não deu pra gente usar o furo Que a gente fez Porque ficou pegando Depois de apertado lá no motor Ficou pegando o freio ali Então a gente voltou ele Na posição original Tá? Pra colocar aqui No exterior E aqui amassar Ou trocar o pedal de freio Pra poder subir o escapamento Pode ligar A plaquinha A gente não ouviu ainda Não ouvi pela primeira vez Ver se tá vazando ali Original Vamos ver se tá vazando Não tá, não Tá vazando? Tem pouquinho Tá Tenta apertar aqui, ó Ficou bonitinho Você vai tentar dar o aperto ali Pra ver se para de vazar Mas tem que trocar o anelzinho de vedação Aí, ó Na lentinha Ele não é barulhento É bem silencioso Só acha estranho daí Que ele fica muito pra baixo O meu fica bem pra cima Olha como que tá a motinha Original ainda, ó Nem retrovisor não trocou A moto toda original Certo, ó Toda original, a motinha Top, né? Esse escape é muito mais bonito Vou dar um acelerinho Quando acelera O barulho dele é alto também Quase igual o meu Vamos ver se tem diferença Depois que instalar Ele tem o suportinho Pra colocar as proteções aqui Rapaziada Esse e esse E o meu não tem Quando ele terminar de apertar ali Eu volto pra mostrar o barulho Pra vocês Tá aí, rapaziada Motinha pronta Com escapezão Dá um acelero lá pra nós Aí, rapaziada A gente não vai Acelerar tudo aqui, né? Porque tem gente Dentro da casa ali Vão ficar bravos Com o barulho E... É isso aí No próximo vídeo Vai ter motovlog A gente mostra o barulho dela No vídeo Andando Vocês veem como fica Tá? É um barulho Não é muito alto Na lenta Quando acelera Ele fica alto Beleza? Então, rapaziada O que vocês acham? Escapamentinho Polimete de lata Cantando Top, hein? Comenta aqui abaixo Se você gosta Polimete de lata Escapamentão Top Então, rapaziada Esse foi o vídeozão Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe muito seu like Se inscreva aqui no canal Pra não perder nenhum tipo de vídeo E comenta aqui embaixo O que vocês acham da motinha Beleza? É nóis Falou